E vamos aproveitar que hoje eu tô extremamente feliz. Sempre tô, né? Mas hoje eu tô um pouco diferente. Pra falar de um assunto que é um pouco desagradável. Por muitas razões, né? Primeiro que desrespeita um pouco o meu passado, os problemas que eu passei no meu relacionamento anterior com o meu ex-namorado que era borderline. E segundo porque é pesado, né? Um assunto chato que remete a gente nojenta, ruim. A situação horrível que a gente passa por aí na mão dos outros. Mas é aquilo, né? A função desse canal não é falar só coisa bonita, né? A gente tá aqui pra poder falar a verdade. Pra poder ajudar as pessoas a cair na real. A encontrar o melhor caminho da felicidade, da paz, da tranquilidade, da verdade, né? Acima de tudo. E hoje a gente tem que falar de um assunto que é chato, gente. Mas tá acontecendo demais. Na época que eu era ativa mesmo, em terreiro e tudo mais, isso já era uma constante, né? Mas eu vou falar agora aqui com conhecimento de causa, porque isso eu tô achando que isso tá se tornando perigoso. O que que é? São pessoas que elas são... Elas têm um transtorno de personalidade. Ou elas têm uma... Ou elas são ruins mesmo, né? Porque vocês sabem bem aqui que... Eu não considero transtorno de personalidade doença. O transtorno de personalidade é uma pessoa problemática. É uma pessoa que tem a personalidade difícil. Que é um cu de pessoa, pra falar o português mais claro, né? E mais... O vitimismo hoje domina o mundo, né? Então, assim, dentro desse bolo, né? De merda, a gente inclui o maldito cluster B, né? Onde tá inserido o narcisista, o borderline, o histriônico, o sociopata. Então, assim, o que tá acontecendo hoje é que dentro das religiões espiritualistas, mais precisamente, umbanda, bem mais do que o candomblé, pra falar a verdade, essas religiões, elas estão ganhando mais adeptos. Elas estão com uma popularidade que é boa, por um lado, mas, por outro lado, ela tá, como eu venho falando em vídeos anteriores, ela tá se diluindo, né? Por conta não só dos youtubers marmoteiros e... Não vou falar disso, mano. Não só desse pessoal aí da Umbanda Gourmet, mas, assim, tá se diluindo por uma série de razões, né? Que a gente fala sempre aqui no canal. Mas o fato é que, infelizmente, questões espirituais e religiosas vem sendo usadas por pessoas que têm esse estilo de personalidade ou que são pessoas ruins mesmo ou que são problemáticas. Às vezes não são de todo ruim, mas elas são problemáticas. E elas se aproveitam da desculpa que a espiritualidade pode dar, né? Pra poder justificar a personalidade merda delas ou as atitudes de merda que elas têm, né? O problema que elas causam na vida dos outros. Todas as safadezas que elas fazem, tem gente que vai pra essa linha também, né? E isso tá sendo normalizado. É uma excelente hora pra eles começarem a cortar grama agora. É foda. Não sei se tá dando pra ouvir daí, mas, enfim. Existem dois problemas. Além dessa justificativa que eu falei, tem a questão de que novas vítimas de abusadores emocionais podem acabar acreditando que a pessoa tem um problema espiritual, ela tá sendo obsidiada, ou ela tem uma cobrança, ou alguém fez uma macumba pra ela, né? E ela tá tendo aquelas atitudes, né? E por que eu tô falando isso? Porque eu passei essa situação. Os abusadores, eles não vão chegar pra você e vão falar assim, olha, eu sou uma pessoa escrota, entendeu? Eu vou cessear a sua liberdade, eu vou bater em você, eu vou te oprimir, eu vou te torturar psicologicamente, ameaçando matar a sua família e você, caso você me deixe, né? O famoso borderline, né? Eu vou destruir a sua vida toda, eu vou te difamar, eu vou manipular as pessoas ao seu redor. Eles não falam isso pra você, entendeu? Até você entender que você tá lidando com manipulador, até você entender que você tá lidando com um monstro desse, leva muito tempo, né? Por que leva muito tempo? Porque as pessoas não falam desse assunto. Elas não falam abertamente sobre isso. A internet, agora a gente tá dando voz, né? As pessoas que são mais claras como eu, mais honestas como eu nesse sentido, volta e meia, elas são perseguidas por pessoas transtornadas, então é muito difícil a gente manter ativa. Por isso que eu falo pra vocês enviarem esses vídeos pras pessoas, compartilharem, falar do que se trata, que é pras pessoas ficarem ligadas, gente. A informação é que salva a gente, sabe? E eu tô passando essa informação aqui porque eu não sabia de transtorno de personalidade, eu não sabia como essas coisas funcionam, eu nunca tinha vivido aquilo. Quando você nunca vive, você não tem essa informação ao seu redor, é muito difícil distinguir, né? Por isso que a gente tem que falar. Então, o que aconteceu comigo? Vou exemplificar pra vocês. Como é um relacionamento com o borderline? Primeiro, eu era a melhor amiga dessa pessoa, ele era meu melhor amigo homem, a gente era irmão, ele me ajudou muitas vezes difíceis na minha vida, eu e a idem, então a gente tinha famílias compartilhadas, então era a amizade nesse nível, né? Pra mim, ele sempre foi exemplar. Sabia que era uma coisa problemática? Sabia. Mas o monstro que ele se mostrou, eu não conhecia. E eu e ninguém ao nosso redor jamais imaginou que isso poderia acontecer, gente. A gente não imaginou. Com certeza, as mulheres anteriores que passaram por ele, sabiam disso. Só que nem toda vítima reage da mesma forma, né? E infelizmente, tem mulher que acaba aceitando esse tipo de relacionamento e não expondo o quão absurdo isso é. Como eu fiz, né? Eu fiz vídeo aqui, falei no Facebook, Deus e o mundo sabem, meu amigo. Se você não sabe, é porque você não quer saber. Porque assim, informação eu deixo aí. Eu acho que todo mundo tem que deixar. Porque se a gente começar a falar das pessoas ruins, das pessoas perversas, do mal que elas fazem, sem vergonha, né? Quem tem que ter vergonha são as pessoas, não nós. Então assim, se a gente começar a expor, com certeza, a gente vai se ajudar e o número de vítimas, com certeza, vai diminuir. Eu comecei um relacionamento com ele e eu passei, pelo menos, seis meses, ou quase isso, vivendo num paraíso. Eu não tinha problema algum. Ele era um príncipe, perfeito, maravilhoso, entendeu? Fim. Ótimo. Perfeito. Até que, de repente, do nada, ele começou a ter uns surtos e a se transformar num monstro, que ele realmente foi pra mim. E isso eu detalhei completamente em vídeo. Tem vídeo aí no canal, é só você procurar. Naquela ocasião, como eu era uma pessoa inserida dentro da religião, do candomblé, ainda, eu era muito forte, muito presente ali, tinha muita fé também, eu trabalhava com a esquerda também e tal. Dentro desses meios, às vezes, certas justificativas fazem sentido. Então, é uma pessoa que tinha muitas vezes e que foi um sacana, então, assim, cabe perfeitamente a desculpa de que existe um trabalho de uma cumba feito. E se você abrir um jogo pra ele, você vai ver que tem. Tem realmente. Bem como tem energia negativa ao redor, tem espírito ruim e tudo mais. Só que, o que aconteceu? Quando você gosta muito de alguém, quando você tá envolvido com alguém, a gente tem uma dificuldade de enxergar o lado negativo de verdade da pessoa. A gente não quer enxergar. Num relacionamento, é muito pior, porque você não quer terminar. Você não quer ver que aquilo ali é ruim. A gente demora muito a perceber. Às vezes, a pessoa, em caso de traição pra você, vocês sabem, né? Às vezes, a pessoa tá sendo traída pra caralho na cara e ela não vê. Porque a gente tem um mecanismo mesmo que favorece a gente de evitar o sofrimento, né? Então, se você tem uma religião que te dá essa brecha, né? Que fala assim, olha, existe um problema espiritual aqui. Então, a causa disso é um problema espiritual. Porra, cara. Aquilo faz parte da sua religião. Você automaticamente vai acreditar e vai trabalhar de resolver aquilo, certo? Foi o que eu fiz. Gente, isso foi muito prejudicial. Foi muito prejudicial. Se eu conseguisse entender que independente do trabalho que seja feito pra alguém, da obsessão que essa pessoa tem na vida dela, mesmo que seja uma obsessão forte com esquerda, por exemplo, nada, absolutamente nada vai transformar essa pessoa num monstro. Absolutamente nada vai influenciar essa pessoa a trair. A não ser ela só vai te trair se ela já tiver compelida a isso. Se ela já quiser fazer isso. Entende? Da mesma forma, são as atitudes negativas. Da mesma forma, são os surtos. então eu vejo muita gente descontrolada emocionalmente hoje dizendo que aquilo está acontecendo, que ela foi escrota com o namorado, que ela foi escrota com o filho, com o pai, com a mãe, porque a pombagira baixou, porque o encosto baixou. Aí a pessoa vai e ainda tem uma personificação daquilo, que ela recebe aquilo como se fosse realmente baixado ali. Gente, isso é mentira. Isso é mentira. da mesma forma que a gente tem um mecanismo que faz a gente não querer acreditar que a pessoa está sendo um lixo com a gente e é mais plausível e é melhor, é mais confortante que a gente acredite que seja de fato um problema espiritual. A pessoa, muitas das vezes, ela também quer acreditar que aquilo é espiritual, que ela não é um lixo. Dói a gente ver os nossos próprios defeitos. Você imagina a pessoa que tem uma porrada, deve ser uma merda, né? Então quando eles falam que é, no caso do borderline que eles falam que ah, você não sabe a dor que a gente sente. Eu não, eu imagino. Deve ser uma merda realmente ser você, cara. Saber que você causa um dano do caralho na vida das pessoas, sabe? Saber que você é ruim com as pessoas que amam você. Então deve ser muito complicado, de fato, eu imagino. Entende? Só que isso não abona nada aqui, né? Você continua fazendo a merda que você está fazendo. Ah, mas é, não tem controle. Tem controle. Tem controle. Tem. Você não controla porque você não quer. agressão, traição. Ó, tem uma pessoa, eu não vou citar, eu sou muito próxima de mim, eu não vou citar aqui o nome, nem o grau de parentesco, mas a pessoa, a mulher da pessoa, uma vez chegou e falou pra ele que ela estava no carro com outro cara, estava traindo porque um erê baixou nela e estava cobrando várias coisas dela, também a pombagira também. Então foi isso. Infelizmente, o cônjuge em questão, né, que tem ligação comigo, acreditou, comprou a ideia. Então assim, entendeu? Mas por que também? É só porque a pessoa está nessa coisa, nessa cegueira de amor? Não, cara. É porque ela está inserida num contexto religioso que infelizmente justifica, dá uma justificativa, entendeu? Só que eu estou falando pra você aqui que não aceite isso como justificativa. Nenhum, nenhum problema espiritual, por mais forte que seja, nenhuma demanda espiritual é capaz de corromper o caráter de uma pessoa dessa forma. É capaz de atingir o relacionamento da pessoa com o cônjuge, com o parceiro desse modo. Isso não existe, gente. Não existe trabalho que a minha ex fez um trabalho pra eu poder bater em você. Minha ex fez um trabalho pra eu não ser bom com ninguém que ela quer me ferrar, que ela quer que eu seja preso, ela quer que eu me foda na Maria da Penha, porque ela não aceita que eu termine. Gente, isso não existe. Não existe. Vocês têm que entender que pessoas que são dessa desgraça desse cluster B, essas pessoas têm em comum todas elas. O estriônico nem tanto, depende. Mas, tipo, borderline, narcisista, sociopata, eles são manipuladores. Eles são. Isso faz parte deles. A personalidade deles é essa. Então, eles são mestres em fazer você acreditar numa coisa, em usar seus sentimentos pra conseguir isso. Então, abre o olho. Então, sim, existem meios de a gente enlouquecer uma pessoa com macumba, com feitiçaria, com magia, existe. Existe uma entidade ruim, por exemplo, destruir a vida de alguém, até mesmo causar problema de personalidade na pessoa, de sentimento na pessoa, existe. Mas, é muito mais fácil essa pessoa ser afetada com uma depressão, com um transtorno de ansiedade, com um transtorno alimentar, entende? Do que ela se transformar num borderline, por exemplo, ou num narcisista. Por quê? Porque essas coisas, elas não são estados mentais, elas não são estados emocionais, elas são a personalidade da pessoa. Você ser borderline é você ter um transtorno de personalidade, entende? É uma personalidade ruim, é da pessoa, gente. Então, toda vez que você se envolver com uma pessoa, que ela começar com esse papo de, ah, eu fui ruim aquele dia com você porque fizeram uma macumba pra mim, minha ex tá tentando me destruir, no meu trabalho tão jogando uma entidade pra cima de mim, ou porque eu tô devendo obrigação, tem uma série de coisas que você pode explicar, que a pessoa pode usar como desculpa, não caiam. é furada. A pessoa é assim porque ela tem a personalidade merda assim. Então, se isso acontecer, eu sugiro, primeiro, em caso de relacionamento, procure antecedentes. A gente evitaria muito problema se a gente procurasse os ex das pessoas. Se a gente visse como é que foi desenrolado aquilo. esse é um fato importantíssimo. É o primeiro. Segundo, procure saber, procure conhecer sobre transtornos de personalidade. Essas informações deveriam ser passadas nas escolas básicos de psicologia, o mínimo de psicologia deviam ensinar pras crianças. A gente devia crescer entendendo isso pra gente identificar as ciladas, os perigos e pular fora. Então, se você procurou saber, identificou os pontos e você acha que a pessoa que você está é uma pessoa narcisista ou é um borderline ou é um sociopato ou o que quer que seja, se você viu que aquilo ali é um problema, não acredite em papo de espiritualidade. Espiritualidade não vai salvar essa pessoa. A única coisa que salva essa pessoa é ela mesma, se ela quiser. Geralmente, eles não querem. Até porque dificilmente eles conseguem enxergar o mal que eles fazem. Dificilmente eles se acham como errados. Então, o que eu te indico de verdade é caia fora. Sem dó. Caia fora. É a melhor coisa que você pode fazer. É isso, gente. Por hoje é só. Fica ligado, hein? Um beijo grande e até. é isso. Tchau, tchau.